Servidores estaduais e políticos foram ao Ministério Público em Londrina. Eles buscaram apoio dos promotores na luta contra o pacotaço do governo. Durante a assembleia, os servidores técnico-administrativos da UEL decidiram manter a greve. Eles lutam pela retirada definitiva dos projetos que prevêem mudanças na carreira e na aposentadoria do funcionalismo público estadual. Representantes da SUEL Sindicato também organizaram uma reunião no Ministério Público. Eles têm uma preocupação extra com os cortes nas verbas de custeio do hospital universitário. Não terá dinheiro para comprar agulha para você que usa o HU. Não terá dinheiro para comprar o sabão para dar o banho no paciente que lá está deitado. Todas as obras, todas as contratações de empenho e de custeio da universidade prejudicará diretamente o hospital universitário e o usuário que lá procura. Participaram da reunião o deputado estadual Tercílio Turini e vereadores. Vieram ainda professores da rede básica, representados pela APP Sindicato e agentes penitenciários do Sindarspen. Nós estamos em prontidão, mantendo para a greve ou não. Se o governo tentar colocar pauta, nós agentes vamos paralisar. O grupo apresentou ao promotor Paulo Tavares as reivindicações dos servidores e fez um relato sobre a situação dos serviços públicos no Estado. A intenção é buscar apoio e derrubar o chamado pacotaço, que o governo pretende reencaminhar à Assembleia Legislativa do Paraná. Além da questão da constitucionalidade dos projetos, nós queremos que o Ministério Público se posicione em relação a isso que vem acontecendo no Estado do Paraná, como num todo, né? Porque o governador Carlos Alberto Richa, ele mentiu para os paranaenses enquanto candidato, enquanto governador, dizendo que as finanças do Estado estavam saneadas e agora vem com esses pacotes, tanto de aumentar impostos e de reduzir serviços públicos através da destruição da carreira dos servidores. As reivindicações dos trabalhadores serão encaminhadas para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, mas o resultado foi considerado positivo, pois os servidores conseguiram a solidariedade do Ministério Público de Londrina. O Ministério Público vem com muita preocupação, muita tristeza até, esse sucateamento, esse enxugamento do aparelho estatal. Então, é evidente que o Ministério Público é solidário a essa movimentação e esperamos que eles consigam reverter essa situação no âmbito da Assembleia Legislativa. Confesso que fiquei até um pouco surpreso, não com o posicionamento em relação a esse e não aquele lado, mas pelo fato de ter tomado uma posição do Ministério Público dessa maneira. Não estou criticando, não, pelo amor de Deus. Mas, poxa, porque o promotor foi contundente. Nós apoiamos, nós isso e nós aquilo. Não estou criticando, não, pelo amor de Deus.